O que você quer me falar? Primeiro me responde uma coisa. Você ama sua mãe? Você sabe que sim. Mas ama de verdade, eu quero dizer. Obedece e concorda que eu quero o seu bem, apenas o seu bem, mesmo podendo parecer o contrário a você. Já sei, já sei. Você vai me pedir para eu esquecer esse negócio de música, de trabalhar no bar, de tocar piano, de cantar... Nada disso. Outra coisa. Eu vou até te incentivar. Eu vou te propor a fazer um estudo lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Não é lá que tem as melhores escolas? Você está querendo o quê, hein, mãe? Eu quero ter uma conversa séria com você. Sobre? Sobre a Joyce. Ah, mãe, outra vez. Mas que implicância? Fiquei sabendo que ela está grávida, Bruno. E o que tem isso? Eu quero que você se afaste dela. Porque ela está grávida? Ficou maluca, é? Não fala assim comigo, Bruno. Mãe, você não pode estar querendo levar um assunto sério. É que eu pensei que ela estivesse grávida de você. Mas depois eu soube que é de um outro rapaz, do ex-namorado dela. Bom, e daí? Bem, isso me tranquilizou a princípio. Mãe, vai direto ao assunto. O que a gravidez da Joyce tem a ver com a nossa amizade? Então eu não posso ser amigo de uma moça grávida. Amigo pode. Mas é o que somos, meu Deus. Quantas vezes eu te disse, mãe, nós somos só amigos. Como é que você quer que eu te prove? A única maneira de provar que é só amizade, de provar que você ama a sua mãe, é afastando-se dela. Não dá pra entender. Olha, você vai à Itália, vai ver seus primos, seus tios, ou vai aos Estados Unidos ver justamente esse curso de música. E só volta depois que a criança nascer. Que palhaçada é essa? A Chica tava dormindo. Então não quero mais chá. Ah, dona Azuleca, eu fiz com tanto carinho e até colhi essa flor pra senhora lá no jardim. Então tá bom, deixa o chá aí. Eu só vou aceitar porque eu tô morrendo de dor de cabeça e preciso tomar meu remédio. Não sei mais onde eu pus o remédio. Você me deixou tão confusa, tão atrapalhada, que eu não acho meu remédio. Eu procuro pra senhora. Obrigada. Eu sei onde a senhora guarda todinho. Eu posso entrar aqui de olhos fechados. Eu encontro tudo que a senhora precisar. Eu tava comentando com o Toninho, que se a senhora quiser, mesmo depois da gente se casar, eu continuo trabalhando aqui pra senhora. O que continua trabalhando aqui? O que continua? Você tá despedida, menina. Você não vai me amolecer. Você nem sonha com isso. Obrigada. Pode ir, pode ir. Olha, não precisa ir embora agora, não. Não precisa ir pra rua quase meia noite. Amanhã de manhã, quando você acordar, você vai. Pode ir, viu? Tá bom, obrigada. Pode deixar aqui amanhã bem cedinho. Eu vou embora. Antes da senhora acordar. Pera. Antes de eu acordar, não. Eu ainda tenho algumas coisas pra te dizer que você precisa ouvir. Espera eu acordar. Depois você vai. Sim, senhora. Mas o que você tá me pedindo, mãe, é completamente sem sentido. Parece que tá de porre. Olha aí. Antes de conhecer essa moça, você não responderia assim pra sua mãe. E você, antes de conhecer a Joyce, não lhe faria uma proposta idiota dessas? Não fala assim comigo, Bruno. Não fala assim comigo também. O que é que está acontecendo aqui? É essa moça. A Joyce, ela está grávida. Mas não é dele, não. É de um outro rapaz. Mas ele quer assumir. Diz que vai casar com ela, dar o nome dele, o nosso nome, pro filho dessa moça. Pera aí. Quem é que te disse isso? Não interessa. O que interessa é que eu sei. Isso tá tudo muito composto. Quem é que te falou, mãe? A única pessoa que sabe disso é a Joyce. Ah, então é verdade mesmo. Você propôs isso a ela, de registrar e assumir o filho desse outro sujeito? Calma, não. Falei, falei e continuo falando. Se ela quiser, eu assumo mesmo. Eu gosto dela, mãe. Eu amo a Joyce. Só passando por cima do meu cadáver. Pois eu passo. Ficou louco? O que é isso? É um demônio. É um demônio mesmo.